Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a este novo vídeo e olha que legal a gente, graças a Deus, eu tô muito feliz por estar aqui com vocês de novo porque é o primeiro vídeo do ano que eu tô fazendo, na mesma ideia que eu sempre fiz os vídeos então eu tô muito feliz de poder voltar, desde a gravação do meu DVD eu não tenho feito mais vídeos eu comecei a trabalhar com outras coisas pra poder pagar, custos da gravação e tudo mais e acabei não me envolvendo mais com o canal, porém, porém eu voltei com o canal e agora eu vou me dedicar integralmente ao canal isso quer dizer que vocês vão me ver aqui todos os dias, a gente vai conversar, a gente vai interagir, vai ter muita coisa legal não só em relação às aulas aqui no canal e aos covers, aos vídeos com amigos e tudo mais mas nós também, pra quem quis e tentou fazer aula de canto comigo particular, a gente vai voltar com mais força ainda já tá tendo, mas agora eu vou ter horários à noite, vou ter horário à tarde, de manhã então se você quiser fazer aula comigo por Skype ou por outra rede social, não esqueça já de entrar em contato comigo vai comentando aqui que eu vou conversando com vocês então eu tô muito feliz de estar com vocês e realmente eu quero contar com a participação de vocês então vamos fazer o seguinte, esse vídeo tá entrando agora, quinta-feira de manhã e eu já quero pedir pra você deixar o seu nome, a sua cidade aqui nos comentários, o seu estado pra gente já interagindo e eu poder mandar um abraço pra você no vídeo de amanhã, sexta-feira então eu quero que essa interação seja muito mais forte com a gente, eu quero que vocês estejam realmente aqui que vocês ativem o sininho que tragam as outras pessoas, falem assim, ó o Paulo voltou, o canal do Paulo voltou vai ter muita dica, vai ter muita coisa interessante então tudo isso feito com muito carinho pra vocês então a gente se vê amanhã, a gente se vê todos os dias aqui no canal, exceto os finais de semana que vão entrar talvez de surpresa mas é muita coisa legal pra todos vocês com muito carinho então já curte esse vídeo, já deixe o seu comentário não esqueça de se inscrever se você não é inscrito e de compartilhar esse vídeo com todo mundo combinado? um abraço pessoal, até amanhã!